Olá pessoal, tudo bem? Dentre alguns minutos nós vamos começar nossa live. Só vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem. Já quero desde já agradecer a todos que estão participando. E vamos dar pediamos para vocês enviarem perguntas. Temos bastante perguntas, vamos tentar responder a grande maioria delas. Daqui a pouco já vamos começar. Então, vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. A gente gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Nossa primeira live. Eu sou o Dr. Leonardo Fernandes, cirurgião plástico. Membro da Sociedade Brasileira e Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Tenho aqui, ao meu lado, a Fabiana. A Fabiana, que é a nossa administradora, a nossa clínica, CEO, ela está presente porque vamos falar de um tema muito importante, que é o tema de cirurgias íntimas. E ela acompanha o nosso dia a dia, acompanha o nosso relato sobre as pacientes. E dessa forma ela vai poder dar alguns depoimentos e também vai nos ajudar nas perguntas. Esse tema que nós escolhemos, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil está entre os primeiros ou com o primeiro lugar na realização de cirurgias íntimas no mundo, sendo mais de 25 mil cirurgias vítimas das catapologadas anuais. E existe um tabuco nessa cirurgia, nós gostaríamos hoje de desmistificar isso e também poder falar das principais cirurgias íntimas que nós fazemos. Nós gostaríamos já de pedir a vocês que deixem like nas nossas redes sociais e que também enviem mais perguntas. Nós estamos dispostos a responder a maioria das perguntas que já foram enviadas. Temos bastantes perguntas e ainda algumas perguntas a dia de uma hora nós vamos conseguir tentar resolver, tentar responder também. Então, a cirurgia íntima é uma cirurgia que ela tem sido bastante procurada nos últimos anos e tem se quebrado bastante estalubro. Muitas mulheres às vezes querem fazer uma cirurgia conjugada e às vezes já entram para poder questionar sobre um tema, às vezes querem falar sobre o rito, sobre o abdômen e a pessoa já pergunta sobre cirurgia íntima também. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a anatomia da região íntima, do aparelho genital feminino, principalmente o aparelho externo. Então, nós temos a cavidade vaginal ao centro. Antes da cavidade vaginal, uma região que é muito procurada é o Monte de Veno, ou aquela gordura que fica no corpo. Ao redor daquela gordura, ela acompanha e continua ali com os grandes lábios, lateralmente, e ao centro, um pouco mais central aos grandes lábios, temos os pequenos lábios. Os pequenos lábios, eles cobrem uma região superior, que é a região do clítoris, que é a região responsável pela sensibilidade. E ao centro, internamente, nós temos a cavidade vaginal, que é também algo de uma das nossas cirurgias, que nós fazemos. Então, a primeira cirurgia, a cirurgia que é bastante procurada, que é a cirurgia do Monte de Veno, essa cirurgia, as pacientes procuram, desejando reduzir aquela região. Ela pode ser feita isoladamente, você pode fazer uma lipoaspiração local, até com anestesia local mesmo, ou pode ser associada com alguma outra cirurgia, a pitaminoplastia, ou alguma outra cirurgia de lipo corporal, de contorno corporal, nós conseguimos fazer a redução do Monte de Veno. Toda e qualquer cirurgia é interessante, é importante fazer os exames pré-operatórios, com risco cirúrgico, cardiológico, poder estar fazendo aquele tipo de cirurgia. O pré-operatório seria, então, esses exames pré-operatórios, exames de sangue, exames de urina, em alguns casos a gente pede, talvez, uma ultrassonografia da parede do abdômen, que aquela região continua com a parede do abdômen de anterior, tanto inferiormente quanto superiormente. Isso é bem importante, o pós-operatório. É um pós-operatório que é necessário usar uma cinta, ou às vezes existe uma calcinha própria ali para comprimir aquela região, para diminuir o inchaço. Então, um desconforto maior ali para o paciente seria um edema ou inchaço, às vezes pode ficar um pouquinho roxo também, mas usa-se analgésicos comuns, pode ser usado também antibióticos ali no pós-operatório, é importante o uso de meias também para prevenção de edema, inchaço na perna e trombose. A cirurgia, entre as cirurgias íntimas, a mais procurada é a ninfoplastia. A ninfoplastia é a plástica dos pequenos lábios, que é a região central. Aqueles lados, às vezes, eles são assimétricos em muitos casos, às vezes, de um lado tem uma região um pouco maior do que a outra, tem lados que eles são bem irregulares, e dessa forma nós conseguimos corrigir, nós conseguimos desenhar e marcar aquilo que vai ficar. Então, existe uma marcação que é feita para cada paciente, de acordo com o desejo de cada paciente também. Então, a gente marca o que fica. A região para frente da marcação, ela vai ser retirada. Então, também são necessários exames pré-operatórios, como na cirurgia do Monte de Vênus, também exames de sangue, exames de urina, uma avaliação cardiológica prévia. Essa cirurgia pode ser feita apenas com anestesia local e sedação. Está feita ambiente hospitalar. O paciente, ele vai ser atendido também pelo anestesista no hospital, vai fazer uma sedação venosa, e essa sedação, o paciente vai dormir, nós podemos fazer anestesia local. Ou, também, pode ser feita uma anestesia perigural, anestesia RAC, que pega a região mais baixa. A maioria das cirurgias do períneo e até das cirurgias íntimas, elas são feitas com uma sedação e uma anestesia que chama RAC. A RAC é anestesia. É bem conhecida a cirurgia semelhante, uma anestesia semelhante, aquela anestesia que é usada para a cesárea. É uma anestesia bastante conhecida pelas mulheres. Então, a cirurgia dos pequenos lábios, ela visa deixar os lábios mais harmônicos. Pode ser feito deixando apenas 3, 4 milímetros na região, mas, às vezes, em alguns casos, a gente consegue deixar meio centímetro. E o pós-operatório da mesma forma, é importante você usar uma calcinha de compressão, uma cinta, um short de compressão na região. E, também, é importante o uso das meias, as meias com presídios para prevenção também, de adema, de cháus na perna e também da trombosa. Uma outra cirurgia procurada, às vezes, pode ser associada, que é a cirurgia dos pequenos lábios, como nós falamos, é a cirurgia dos grandes lábios, que são os lábios laterais, que é a continuação do monte de venos, ali, lateral. Então, essa cirurgia dos grandes lábios, com o merecimento, muitas das mulheres, elas têm uma hipotrofia ou uma diminuição, uma flacidez dessa região. Essa região é a região de proteção, para a entrada da cavidade vaginal. Então, muitas mulheres, às vezes, têm essa região diminuída e pode ser feito com o aumento dos grandes lábios. E pode ser feito com coleta de gordura e fazer a lipoinxertia durante uma cirurgia de lipoaspiração ou lipoescultura. E pode ser também feito, de uma forma mais simples, com preenchedores. Às vezes, tem preenchedores biocompatíveis, que eles são usados para preenchimentos, pode ser usado para o preenchimento ali da região do monte dos grandes lábios. E também são preenchedores semelhantes aos preenchedores que nós estamos usando em face. Para o preenchimento do contorno de face, e hoje, bastante alta, harmonização facial. Pode ser um outro tema que nós conseguiremos falar também. Então, a cirurgia dos grandes lábios pode ser tanto para aumento, que são os preenchedores ou ali por enxertia, enxertia de gordura, que é o material próprio do organismo, ou pode ser para redução. Algumas mulheres têm ele bem aumentado também e solicitam fazer a redução. Daquela região, claro, que tem que deixar bem harmônico, é uma cirurgia de caráter estético mesmo, né? Que a gente vai ter que avaliar a abertura da cavidade, avaliar também como que ele vai se comportar no preenchimento ali, no fechamento da cavidade vaginal. Essa cirurgia, da mesma forma como das outras, são necessários exames pré-operatórios, sangue, urina, avaliação cardiológica também. E o pós-operatório também, o uso dessas shorts de compressão até uma calcinha de compressão. A cirurgia que hoje tem sido bastante, procurada, bem aumentando, junto com essas demais cirurgias, das cirurgias íntimas, é a cirurgia de vaginoplastia, ou cirurgia de perinoplastia anterior. Essa cirurgia, ela visa, ela tem o objetivo de estreitar, melhorar a flacidez da cavidade vaginal. É uma cirurgia que é feita ao longo do canal vaginal. Então, nós conseguimos retirar um feixe de mucosa ali daquela região e fazemos o estreitamento. Esse estreitamento, ele melhora também um pouco, às vezes, perdoe o esforço. Claro que são os casos mais leves, ele tem uma melhora importante, porque fortalece a musculatura do perinho. Então, melhora no desempenho do ato sexual. Ela é uma cirurgia que pode ser associada tanto à retirada e à diminuição dos pequenos lábios, quanto ao aumento dos pequenos lábios, e a cirurgia da vaginoplastia ou perinoplastia anterior. Então, pode-se fazer as três cirurgias num tempo cirúrgico único. Essa cirurgia é da mesma forma, é uma cirurgia que tem a necessidade de fazer os exames pré-operatórios, como nós pedimos, solicitamos sempre. E o pós-operatório, o uso daqueles shorts compressivos, também o uso, ou o uso de uma calcinha compressiva também, e também a meia. A meia é importante, a gente prefere indicar a meia em todo e qualquer tipo de cirurgia, que vai ser muito importante é a prevenção de inchaços na perna, dos edemas, né? E a prevenção também da trombose. Para a prevenção da trombose, a gente indica também, nos casos, algumas existem hoje injeções e também até medicações vioral, comprimidos também, que ajudam nessa prevenção de trombose. Ok? Então, as cirurgias íntimas, femininas, mais comuns são essas. Existem outras cirurgias também, que são para alguns defeitos congênitos, às vezes a paciente, ela nasce com algum tipo de deformidade, pode ser corrigida, existem também até reconstrução de ímã, existem cirurgias que a mulher, ela pode nascer, a criança, né? Ela pode nascer com ímã até em perfurado, que pode ser feito também uma plástica, no ímã, para poder manter a perfuração normal do ímã, porque ela vai descobrir isso apenas quando vai chegar na época da menstruação. A adolescente, ela não está menstruando, não está, mas está com o perfil hormonal tudo bem, mas tudo normal, e você vai avaliar, ela não tem perfuração no ímã. É outro tipo de cirurgia mais rara também, mas pode acontecer. Essas cirurgias íntimas, elas podem ser conjugadas com qualquer outro tipo de cirurgia, principalmente da área, daquela região. Pode ser associada a uma abdominoplastia, pode ser associada a uma plástica de coxa, ou a curoplastia, vítima de coxa, pode ser associada também a uma hipospiração, ou às vezes até alguma prótese de mama, ou cirurgias combinadas, até em três cirurgias combinadas, mão no abdômen, cirurgia íntima. Isso é claro que a avaliação prévia, nossa, médico, avaliação também do cardiologista, avaliação do anestesista, para a gente verificar o tempo cirúrgico, para a gente avaliar os benefícios daquele tipo de cirurgia, e se é adequado o tempo cirúrgico para a gente poder continuar, para a gente poder estar fazendo essas cirurgias todas as cirurgias associadas. Então, existe muito da paciente chegar no consultório, e às vezes fala assim, olha, eu quero um tipo de, da minha cirurgia fique parecida, uma foto tal. Muitos dos pacientes, às vezes, trazem até fotos, para a gente estar podendo mostrar, para a gente estar podendo chegar naquele objetivo. Algumas pacientes, às vezes, têm uma expectativa muito grande do procedimento cirúrgico, a gente precisa muito avaliar sobre cicatrização. Então, cicatrização é igual a impressão digital. Cada pessoa tem a sua cicatrização, ela depende de fatores genéticos. Se você tem uma irmã gêmea, a sua irmã gêmea, ela pode ter a cicatrização completamente oposta da sua vida de você, ou pode ser semelhante. Mas, é bem sabido por todos os cirurgiões que a cicatrização, ela vai evoluir para cada paciente de uma forma. Além disso, os fatores pós-operatórios são muito importantes para a cicatrização. Então, o esforço a mais que você possa fazer, isso pode atrapalhar na sua cicatrização. Um ponto pode relaxar, pode alargar. Então, você pode perder, às vezes, aquele resultado tão esperado, tão desejado. Então, a cicatrização, ela evolui em média de 12 até 18 meses. É claro que com 3 meses, você já vai ver um resultado bem interessante. Os pontos ali daquela região, tanto dos pequenos lábios ou grandes lábios, ou da vagina plastica, aqueles pontos, eles vão cair em média com 30 dias, alguns casos com menos, alguns casos, dependendo da estrutura, da forma e do tipo de fio que a gente coloca, ela pode durar, às vezes, até 45 a 60 dias para poder estar eliminando. E a maioria dessas cirurgias íntimas, o desconforto maior é, às vezes, uma ardência, uma pequena ardência que o paciente tem. Claro que vão ser usados analgésicos, de acordo com a necessidade de cada paciente. Existem também sprays antissépticos que são usados. Entre eles, um spray muito conhecido, que se chama spray de Andoa, um spray natural, que ajuda bastante ali naquela região, na região genital. E esses pontos, eles não incomodam. Então, se eu vejo que você retorna às suas atividades laborativas com pouco tempo, muitas vezes, três dias, cinco dias, uma semana, no máximo, o paciente está retornando, ou os pacientes mais sensíveis, é claro, que vão, às vezes, gastar um pouco mais de tempo para retornar. Depende também do tipo de trabalho. Certo? Mas eu gostaria de deixar também essa mensagem sobre cicatrização, que muitas vezes nós somos questionados com relação às cicatrizes. E essas cicatrizes, elas não dependem apenas do cirurgião. E ela não fica 100% excelente assim que saiu da cirurgia. Pode até ficar ótima nos primeiros dias, mas aquela cicatriz, ela vai ter uma remodelagem, uma remodelação que o próprio organismo vai estar produzindo, vai estar fazendo, e vai depender muito da genética do paciente e dos cuidados pós-operatórios daquele paciente também. É muito importante, por isso é muito importante, a gente tem uma equipe que zela por isso também, a nossa equipe, a gente tenta prestar o máximo de orientações possíveis para os pacientes com relação a o que se pode fazer, o que não se pode fazer, algum curativo que possa ser interessante para determinado tipo de cirurgia. Então, esse conjunto, cirurgia, você operar num local que seja, que tenha o ambiente cirúrgico adequado, que tenha segurança para você, e o pós-operatório, isso tudo vai influenciar no resultado final da sua cirurgia. Lembrando que algumas pacientes com 6 meses às vezes vão estar com um resultado muito bom, excelente, algumas pacientes vão demorar 12 meses, outras pacientes vão demorar um pouco mais de tempo. Às vezes vai ser necessário 18 meses para poder o organismo estar concluindo essa fase de cicatrização, que é um evento dinâmico, demorado, não é tão simples quanto apertar o botão da internet e a gente resolver algumas questões. Então, nosso organismo, cada pessoa tem esse tempo que é pré-determinado geneticamente. Isso é muito importante. o que nós tínhamos para falar brevemente sobre as cirurgias íntimas era sobre esse tema. Nós recebemos bastantes perguntas, gostaria de solicitar de novo para você deixar o seu like, para você se inscrever nos nossos canais digitais também. Temos nosso YouTube, tem o blog, temos nosso Facebook, Instagram. agradecemos pela presença de vocês e eu gostaria de fazer a abertura agora para algumas perguntas que já chegaram antes e tem chegado mais perguntas. Agora, a Fabiana mesmo vai me ajudar com as nossas perguntas. Então, primeiro vamos agradecer o pessoal durante a semana, durante esses dias, veio nos trazendo várias perguntas. Obviamente, vieram muitas repetidas, então a gente procurou otimizar para que o doutor consiga responder a todas possível. Hoje mesmo, agora pouco chegaram mais, até nos foi entregue agora, então eu vou passar algumas perguntas, vou fazer para o doutor, das que já haviam chegado antes, as primeiras, daí enquanto você vai respondendo eu vou dar uma olhadinha nas seguintes. provavelmente, porque a gente fez uma preparação, mas como vieram outras, tem algumas de assuntos que você já falou, mas eu acho que nunca é demais justamente explicar, às vezes tem algum detalhezinho que no texto ficou em dúvida para as meninas. Então, tá. Primeira pergunta, o doutor realiza perinoplastia? sim. Então, a perinoplastia, como nós falamos, nós realizamos a perinoplastia estética, que é, ou para melhora da, da flacidez, do canal vaginal, da cavidade vaginal, que é a perinoplastia anterior. Ela tem esse objetivo, melhora da flacidez, melhora também no ar sexual, firma aquela região, ela pode melhorar um pouco também nas pacientes que têm perda urinária por esforço. Não é o objetivo principal da cirurgia, é apenas, a gente realiza essa cirurgia, é apenas com esse cunho estético e melhorar a flacidez, afirmar bem a cavidade vaginal. Jóia, vamos lá, outra. Trabalho sentada, posso voltar a trabalhar após quantos dias? Então, você pode voltar e tornar as atividades laborativas, de escritório, nesse tipo de ambiente, então, logo você esteja bem, ele vai, essa é a média de três dias. O ato de sentada, ele não vai atrapalhar na cirurgia. Talvez o movimento, o esforço, você fazer um movimento mais rápido, caminhar mais rápido, correr, isso aí pode atrapalhar na cicatrização mais do que sentar. A gente sempre pede em todo tipo de cirurgia para a paciente que ela se movimente de hora em hora que ela levou em timo. Ela dá uma caminhada tanto para a circulação, isso, mas o ato de ficar sentada com um período maior não vai atrapalhar na cicatrização. Posso trazer uma observação que a gente, esse é o meu papel aqui, trazer o que a gente escuta, porque muitas vezes as pacientes ficam até um tanto constrangidas de trazer ao doutor e daí chegam lá a equipe, que a gente sempre está acompanhando os pré-operatórios e pós-operatórios. Elas relatam também muitas vezes, já houveram vários, que elas se sentem mais confortáveis no pós-operatório usando saia, vestido, não calça. Talvez isso até ajude, quem volta a trabalhar e trabalha sentada. Lembrar de usar uma roupa mais confortável, um pouquinho mais larga. Sim, algumas até comentam que não usam o shortinho compressivo, preferem usar vestido longo, saia longa e estar nesses primeiros dias sem a calcinha. O shortinho mesmo objetivo seria só a proibição. Sim. Bom, essa pergunta é assim, uma das mais feitas aqui na clínica. E a gente percebe que é um dos maiores receios também das mulheres. Se com a cirurgia íntima, elas vão perder a sensibilidade da região. Então, a cirurgia íntima, não vou dizer 100%, porque não dá para falar 99,99% dos casos não se perde a sensibilidade. A sensibilidade da região é dada pelo clítoris, que é aquela estrutura que fica mais superior e existe até um capuz, que a gente fala, uma pelezinha que cobre o clítoris e alguns pacientes até pedem para a gente retirar ali. Não dá para retirar o excesso dali. A gente evita muito contato ou usar o cautério próximo ao clítoris ao clítoris justamente para poder evitar até o calor com a lesão do calor naquela região. Quando se faz uma outra cirurgia também que é acho que até alguém me mandou já pergunta com relação a isso que é cirurgia de redução do clítoris não sei se vai ter a pergunta é a seguinte a gente vai responder na próxima pergunta sensibilidade também mas em geral não se perde a sensibilidade Legal Ó meninas não perde Então próxima pergunta seria essa e também é muito perguntada o doutor também pode confirmar essa questão se é possível diminuir o clítoris o clítoris Então é possível na verdade a cirurgia que a gente faça que é feita para redução ou diminuição da aparência ali da projeção do clítoris não é você diminuir o tamanho dele cortando ele na verdade você tem que fazer uma retração dele tem a técnica cirúrgica para se fazer isso fazer o descolamento ali e dar uns pontinhos no clítoris e está retraindo dele até para a região perto do osso do púbis ali então você consegue ter uma retração do clítoris né reduzindo ali a projeção e a aparência do clítoris alguns casos nessa cirurgia às vezes pode perder parcialmente a sensibilidade mas não 100% é uma cirurgia que ela ela não é das mais procuradas mas também é possível de ser feita essa daí que eu perguntou sobre a sensibilidade existem alguns casos que pode ser perdida parte da sensibilidade por causa da manipulação ali na região do clítoris né dependendo do tamanho da técnica cirúrgica que você vai ser usada ali naquele momento e vai depender também da recuperação pós-operatória que vai ser de 12 18 meses pra voltar a sensibilidade da região mas também não perde 100% o doutor quase não não opera a região do clítoris né a gente opera pouco a região do clítoris e só pra complementar né a quem fez essa pergunta é essa essa da diminuir o clítoris ele também deixa que a gente já conversou bastante aqui em consultório um pouco exposto também seria essa pra proporcionar um prazer a mais quando não dá pra você reduzir ou fazer uma retração muito grande na região também tem seus limites dependendo do volume do tamanho a gente que atrai um pouco ele vai ter que ficar um pouco exposto porque é a região que vai ter essa sensibilidade no ar sexual tá então vamos pra próxima é quais os tipos de preenchimentos pode-se fazer o doutor já comentou é os preenchimentos da região principalmente são usados principalmente nos grandes lábios então pode ser feito preenchimento com gordura que seria o mais natural o mais biocompatível que é a gordura da pessoa do paciente mesmo coletado em uma lipospiração pode-se até fazer lipoaspiração do púlpis e usar aquela do monte de venas e usar aquela gordura pra fazer o preenchimento pelos grandes lábios e pode ser feito também um preenchimento até com ácido neurônico também daquela região material biocompatível a próxima eu acho que ela compõe um pouco isso que o doutor trouxe mas é sempre é legal qual o melhor procedimento para a flacidez na região íntima seria se nós formos vamos falar em termos de melhor procedimento seria fazer uma vaginoplastia você vai ter um resultado duradouro até um novo envelhecimento até uma flacidez que vai ser progressiva ao longo de décadas até um a gente consegue controlar e fortalecer bastante aquela musculatura mucosa mas existem também outros tratamentos para a flacidez principalmente o laser existe um laser de erguer que é bastante usado também que promove uma reatração promove uma firmeza na região mas nada cirúrgico algumas pacientes beneficiam se beneficiam bastante com laser e até não preferem não operar também hoje em dia está com bastante recurso bastante tecnologia para compor até uma cirurgia pode ser feito combinado com a doença com o perinho anterior nós temos algumas pacientes que fizeram esse combinado doutor qual cirurgia indicada para o rejuvenescimento vaginal isso o rejuvenescimento vaginal ali a gente falando de cavidade apenas eu 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 interpretei como a vulva eu interpretei o a gente vai fazer uma avaliação né uma avaliação médica da região vamos conversar com o paciente também o que a paciente deseja se é possível a gente está fazendo aqueles detalhes que ela deseja alguns pacientes às vezes procuram também por durante o parto às vezes tem uma laceração na região às vezes é feito um corte também na região até o médico na oportunidade do parto tem que fazer isso e aí você pode rejuvenescer dessa forma então pode sim fazer um embelezamento da região reduzindo alguns detalhes que estão a mais aumentando alguns detalhes também nos olhos dos lábios e rejuvenescimento interno dá pra fazer um laser dá pra fazer também uma trajetiloplastia legal o doutor realiza imenoplastia sim a plástica do imen a gente faz essa cirurgia é uma cirurgia como eu falei pode ser feita tanto para você restaurar o imen que foi perdido do lado sexual as bordas ali ou pode ser feito também na região quando o imen é imperfurado são raros casos de crianças que nascem com imen perfurado aí pode ser feita também essa imenoplastia com essa finalidade estão chegando cada minuto estão chegando mais perguntas legal continue mandando não esqueçam de likes por favor nós estamos começando nesse mundo e pretendemos continuar vamos lá os pontos caem sozinhos? sim a sutura e os pontos eles vão dependendo do tipo de cirurgia que é feito eles podem ser absorvidos ali em média de 15 dias nas cirurgias menores como a cirurgia do monte de vemos ali na cirurgia dos pequenos lábios ou grandes lábios quando você faz a cirurgia da vaginoplastia ou a perina anterior aí ele vai demorar um pouco mais geralmente vai ser 45 dias 60 dias mas os pacientes geralmente não percebem como isso acontece ele vai caindo gradativamente e é bem tranquilo a tolerância com relação aos pontos é bem tolerável bem aceitável é bem é rápido até é rápido essa aqui eu vou trazer a pergunta para você mas eu acho que pelos relatos que a gente escuta eu também posso trazer testemunhos né enfim existe dor ardência para urinar no pós-operatório então pode acontecer apesar de muito pequena quando a gente fala da cirurgia da cirurgia íntima em alguns casos é necessário fazer a sonda sonda urinária né para proteger mesmo o reto ali e alguns pacientes quando tem o uso da sonda pode ter essa ardência não é comum ter uma ardência apenas com a cirurgia com a genoplastia ou a cirurgia dos pequenos atores grandes lábios e a dor própria da cirurgia mesmo é muito pequena que é o medo maior delas é mais tranquilo é mais tranquilo às vezes em termos de doutor que é uma prótese de mão que é uma cirurgia de procurar então o que eu percebo e as meninas da equipe nos comentários delas é que elas têm esse receio da dor na primeira do primeiro urinar até na questão onde foi mexido mesmo ali no externo imaginam por conta de pontos e tudo que possa e depois elas vêm aliviadas que não não ardeu não doeu que foi bem tranquilo obviamente que a gente orienta os cuidados nesse momento do pós-operatório que não é o mesmo a mesma conduta pelos primeiros dias pelo menos né doutor como seria sem ter feito a cirurgia local né mas assim não todas quase todas comentam que não sim é porque também é tudo muito novo né é eu digo tá sendo tratado né é essa aqui também é uma pergunta que o doutor vai poder confirmar que a gente recebe bastante no consultório também tem daí relatos dos pacientes quanto tempo para poder ter relação sexual após a cirurgia e dói? é então a gente orienta é bem particular isso aí na média de 60 dias alguns pacientes às 45 dias depende também do tipo de cirurgia se for a nifoplastia até com 15 dias 15 a 30 dias pode-se iniciar quando se faz a vaginoplastia que a gente pede por mais de tempo até os pontinhos caírem ele vai ser 45 a 60 dias e usar bastante lubrificante também é isso o doutor sempre pede quando reiniciar quando reiniciar isso e cada pessoa vai ter a sua experiência ali no momento mas então nas cirurgias menores 15 a 30 dias na vaginoplastia 60 dias provavelmente isso as pacientes trazem pra gente também no pós-operatório que elas até postergam um pouco esse por receio de estragar a cirurgia de ferir os pontos não pelo medo da dor em si pelo cuidado extra daí elas vão se sentindo confortáveis vão ficando à vontade e soltam então as vezes até elas comentam até com as pequenas mesmo as mais externas elas também esperam um cuidado a mais isso aí a cirurgia pode ser realizada no período de menstruação caso sim como é feito é pra você evitado sabe nesse momento por ser uma cirurgia naquele local outros tipos de cirurgias dá pra você realizar com o paciente no período da menstruação ali as vezes atrapalha a gente identificar as vezes alguma estrutura vai ficar ali dependendo do fluxo menstrual de cada paciente também atrapalha a visualização atrapalha o sangue pode ficar sujando a região é bom evitar se a cirurgia é programada então vamos programar como um momento que seja longe desse período e quando está menstruada o paciente altera a parte externa digo assim as vezes dá um um inchaçozinho dá uma falsa é muito pouca não por isso mais pelo fluxo o edema é mínimo pode passar cremes ou pomadas na região após a cirurgia eu interpretei isso como os cremes que costumamos não eu não sei agora mas eu interpretei como que mulher gosta muito de passar creminho ficar cheirosa eu não sei de repente responde os dois pode ser usado sim se a pessoa já tem o costume de usar ali aquele tipo de creme naquela região pode ser usado depois que caírem os pontos não tem problema mas um creme específico para cicatrização não existe a gente pede muito um spray específico para isso hidratar a pele da região redor também é bem interessante porque em toda qualquer cirurgia a pele vai ficar um pouquinho dessecada mesmo olha o picoco extra virgem que muitos médicos têm dito o que o doutor acha eu acho que é interessante como hidratante é vale a pena é bom e assim e daí quando que elas é ok operou passou um período pós-operatório né pontos caíram já tudo voltou a partir de quando elas podem de repente usar os seus creminhos ali na região assim para a gente deixar mais é eu acho que é interessante vamos colocar as mais 5 depois de 30 dias e as cirurgias como a pele a vagina do plastil no local né depois de 60 dias mais ou menos é claro que elas vão passar no pós-operatório que nem vai ter a opção em cada paciente a gente orienta de uma forma de acordo com a produção da cicatização de acordo né legal então vamos agora a mais perguntas ó eu vou ler exatamente como veio de repente a a a nossa seguidora vai 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 ver gostaria que você respondesse na live é ou então pessoalmente mas vamos vamos na live não vamos falar nomes né quando os pequenos lábios são grossos é possível deixá-los mais finos os pequenos lábios os internos ela escreveu os pequenos geralmente os pequenos lábios eles tem eles não são tão hipertróficos assim são os lábios internos ali que eles são mais frouxos ficam balançando né eles quando a gente faz a técnica da recepção aí né do excesso dos pequenos lábios ela vai afinar um pouquinho assim se for em questão aos grandes lábios que são os laterais que as vezes a pessoa confunde a anatomia né os grandes lábios quando eles são mais grossos dá pra fazer uma alíquota nos grandes lábios pra reduzir isso aí pode ser feito também tanto nos grandes quanto nos pequenos dá pra reduzir assim e nos grandes lábios são os laterais dá tanto pra reduzir quanto pra aumentar quais as técnicas você prefere utilizar exemplo longitudinal estrela etc pra? eu acho que pra então a anatomia da região quando a gente faz a avaliação da anatomia a gente define isso com o paciente na verdade eu não tenho uma técnica de preferência assim além dessas existem outras técnicas cirúrgicas também que a gente usa de acordo com a anatomia particular de acordo com a necessidade de cada paciente isso é definido geralmente na primeira consulta né quando a gente faz essa avaliação e até durante a cirurgia quando você começa uma técnica ali você vê que vai ficar melhor com a outra outro tipo de isso é chamado de tática cirúrgica quando você define ali o método que você vai usar durante o próprio procedimento da cirurgia mesmo então virou só qual instrumento cirúrgico você utiliza para fazer o corte exemplo bisturi convencional bisturi de CO2 bisturi a laser tesoura laser etc e se a paciente fizer questão da utilização do laser ou doutor possui é o laser quando a gente usa a gente geralmente a gente loca a gente faz a locação dá para fazer a cirurgia laser com relação a cicatrização a longo prazo não vai ter tanta influência se você usa bisturi de lâmina fria ou se você usa um eletrocautério ou um cautério de radiofrequência bisturi de radiofrequência ou se você usa o laser em muitos casos a gente usa o bisturi de radiofrequência ou de bisturi elétrico também mas só que a gente começa primeiro com o corte do bisturi de lâmina fria depois você começa a fazer a cautelização mas pode ser feito quando o laser é bem indicado quando os pequenos lados eles são menores e você consegue já você nem retira tanto você faz aquele corte ele já vai retraindo então tem um resultado bem interessante o laser de CO2 também hoje não é tão utilizado mais na cirurgia no rejuvenescimento da cavidade vaginal pelas lesões que ele causava hoje usa-se mais um laser de herbe ele faz um outro tipo de lesão interna para promover uma retração é mais interessante até do que o CO2 o que o que o que o que o que o que nós preferimos fazer é deixar um pouquinho de pele ali porque aquele prepúcio ele tem a finalidade de proteção também você precisa não precisa esconder pode depender muito também do tamanho do clitóris e também do excesso de pele mas se o paciente me solicitar muito aí eu quero que fique muito pouca pele no prepúcio aí eu explico até desenho e falo assim olha você vai conseguir tirar até a cirulite mais do que isso vai ser nesse caso você que estava manipulando muito o clítor então é importante a gente ser prudente em algumas coisas a gente não vai conseguir satisfazer o paciente o cliente em todas as questões a gente pode conversar e pode ser feito também ok e isso entra naquilo que o doutor abordou anteriormente entre a expectativa e a realidade sim sim verdade porque a gente percebe que os pacientes chegam com às vezes muita expectativa porque existe muita informação também porque o paciente pega a informação de outro e pega pra si e acha que aquilo vai servir pra ele mas cada pessoa tem que ser analisada individualmente porque do outro pra si e a minha tem que ficar igual não necessariamente não necessariamente ah, então o doutor retira a pelezinha que continua depois da vagina no períneo como é feito? raspagem? sim então a região do períneo a região do períneo ok a região do períneo ali que seria após a cavidade vaginal entre a região anterior até a região anterior às vezes ficam as pelezinhas aí você pode ser cauterizado pode ser mesmo cortado e cauterizado pode ser feito associado também é bem onde termina ali mesmo? termina ali os pequenos lábios às vezes fica a pele uma região normal e em intervalos às vezes fica mais outra prega de pele intercalada mesmo daí deixa tudo pode ser retirado de onde essa pelezinha interfere no ato sexual ou no uso da calcinha? às vezes pode atrapalhar na calcinha dependendo da calcinha assim também como os pequenos lábios muitas mulheres queixam é, tem bastante queixo que fere machuca isso é o nosso queixo é verdade qual a chance de ter uma infecção? a região da cavidade vaginal é uma região que ela tem uma flora bacteriana natural a gente prefere no pós-operatório durante o ato cirúrgico usado antibiótico no pós-operatório também contaminação maior da região dependendo da higiene da região posterior da região perianal pra poder a bactéria ali da região perianal contaminar na cirurgia mas o risco de infecção nas cirurgias rítmicas é muito baixo poderia se pensar mais alto por causa de uma região potencialmente contaminada mas não o índice de infecção é muito baixo eu não tenho memória dele desde que eu estou com você ele tem que ouvir algum carro pois é vamos lá pacientes que tomam anabolizantes tem alguma interferência? é, o anabolizante pode mudar não só a região genital quanto o organismo por completo é interessante se o paciente quiser mudar a região genital ali ele tentar às vezes parar alguns pacientes às vezes usam às vezes até atletas eles usam doses mais baixas de anabolizantes periodicamente às vezes até continuamente tem alguns médicos que acompanham também alguns usam por conta própria anabolizante ele pode modificar principalmente vitórias pode ter uma hipertrofia mas se a pessoa quer mudar aquilo seria interessante suspender a medicação definitivamente nos casos ou reduzir muito a dor porque senão você vai tentar fazer um trabalho e aquilo vai progredir vai voltar vai voltar vai voltar isso mesmo e as perguntas não chegaram não chegaram Carla nada ok nós gostaríamos nós gostaríamos de agradecer é uma honra ter vocês na nossa live nós gostamos muito agradecemos pelas perguntas também agradecemos as nossas seguidoras nossos seguidores foi muito proveitoso para a gente estar falando desse tema podemos até voltar a falar dele em outro momento como também vamos buscar outros temas que os pacientes nossos clientes e seguidores têm solicitado gostaríamos de pedir novamente para você deixar o seu like aí estar nos acompanhando podem enviar mais perguntas que a gente pode tentar responder também após a live podemos tentar esclarecer mais algumas coisas e detalhes maiores seria interessante mesmo durante uma consulta médica agradecer também a Fabiana por estar nos assessorando nos ajudando no nosso trabalho na clínica na nossa live e um grande abraço a todos uma ótima noite esperamos revê-los em uma outra live um prazer para nós boa noite e um grande abraço bem ligados